A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é dia de festa e mamãe, sou de regresso ao meu país. Cabo Verde, Santiago e Praia, vivendo outra vez feliz. Hoje é dia de festa e mamãe, coração batido e emoção. É tão linda a música praiana, vai ficar meu país em canção. Quero gritar pelo mundo inteiro, o carinho que tenho por ti. Tantos anos de nostalgia, Cabo Verde vou viver aqui. Quero dizer a toda a gente, a loucura que tenho por ti. Quero gritar cintura alegre, Santiago nunca te esqueci. Hoje é dia de festa e mamãe, sou de regresso ao meu país. Cabo Verde, Santiago e Praia, vivendo outra vez feliz. Hoje é dia de festa e mamãe, coração batido e emoção. É tão linda a música praiana, vai ficar meu país em canção. Quero gritar pelo mundo inteiro, o carinho que tenho por ti. Tantos anos de nostalgia, Cabo Verde vou viver aqui. Quero dizer a toda a gente, a loucura que tenho por ti. Quero gritar cintura alegre, Santiago nunca te esqueci. David Danny, um português que vive na França e esta é uma das músicas dele. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto